E muito bom dia a todos vocês! Começando mais uma semana cirúrgica. Hoje é um caso muito especial e muito interessante. É uma paciente que já teve as gestações e ela nos procurou porque ela tem uma hérnia umbilical. Então a gente vai aproveitar a cirurgia de hoje para corrigir essa hérnia umbilical associada a mini-abdominoplastia e lipospiração HD. Em um tempo único, a gente vai corrigir o problema de saúde dela, que é essa hérnia, e vamos dar o resultado que ela sempre sonhou, de lipospiração HD mais mini-abdominoplastia. Bora lá! É isso aí pessoal, finalizamos então a cirurgia mini-abdominoplastia e a gente, para fechar com chave de ouro, a gente acabou usando o Renuvium, que é o jato de plasma, para dar aquela definição, para tirar aquela flacidez de pele que tanto incomodava. E você, sonha em alguma cirurgia plástica? Me escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar.